O aumento das passagens que aconteceu em São Paulo no início de junho acarretou uma onda de manifestações em diversas cidades do Brasil, inclusive em Santa Maria. O DCE da UFSM, junto com os diretórios acadêmicos, convocaram estudantes interessados a participarem dos movimentos. Nós estamos pautando redução da tarifa, passe livre, justiça no caso da KISS e, bom, está linda essa marcha. No sábado, a Marcha pelo Transporte Público contra o Aumento da Tarifa, como foi chamado o movimento, contou com a participação de mais de 30 mil pessoas. Vamos pensar qual é o projeto de transporte que a gente quer para a cidade, que cidade a gente quer, que direito a cidade a gente tem. Pô, Santa Maria é uma cidade que, meu, é 2,45, cara, esse valor, o nosso valor já foi maior do que algumas capitais, tá ligado? A gente já pagou muito do que muitas outras cidades, três vezes maior que a nossa, então é louco. A gente está na luta, a gente está organizado, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente quer, a gente vai conseguir o que a gente quer, entendeu? Porque, pô, o povo está aí, o povo está na rua. Os cartazes anunciavam os principais objetivos, como reivindicações da redução da tarifa do transporte coletivo, repúdio à corrupção, transporte de qualidade, gastos com a Copa do Mundo e descaso com a educação e saúde. O principal objetivo é lutar contra o aumento da tarifa, claro, não foi encaminhado em aumento, mas lutar contra os aumentos da tarifa, se possível baixar a tarifa, que é muito injusto, mas também tem outros objetivos que as pessoas estão começando a se manifestar, pelos direitos LGBT, contra o Marco Feliciano, por exemplo, por um país mais justo, por investimento em educação, saúde, que estão precárias, e pelo direito à liberdade de expressão e organização, democratização da mídia também. Os manifestantes também pediam justiça para as famílias das vítimas da Kiss. Durante todos os anos que eu me recordo da minha vida, nós somos roubados, somos punidos por coisas que a gente não faz, somos oprimidos contra muitas coisas que a gente não deveria ter sido. E, sei lá, chega uma hora que, até depois dessa tragédia que teve com a Kiss, a gente fica no limite, né? Aquele gatilho uma hora vai ser puxado. Durante praticamente todo o tempo, não houve discussões, vandalismo ou confrontos, tornando o movimento pacífico. A Brigada Militar acompanhou o trajeto e garantiu a segurança dos manifestantes. A Brigada Militar acompanhou o trajeto e garantiu a segurança dos manifestantes. A Brigada Militarпон? Pressionções dos manifestantes.